Oi, oi, meus amores! Pra quem não me conhece, eu sou a Bianca e, gente, tá começando mais um vídeo no meu canal. E, gente, pra quem não sabe, eu sumi um pouquinho do canal, sim, mas porque eu tava tentando encontrar coisas melhores pra gente poder gravar, sabe? Pra não ficar tudo meio... desorganizada, porque vocês viram que eu tava com pouca maquiagem, tava sem iluminação, o cenário tava horrível e continua, né? Mas eu dei uma melhorada. Em breve, essa parede aqui vai ser gravada pra vocês e não essa e essa e aquela janela aí feia, né? Continuando o vídeo, deixa muito like, se inscreve aí embaixo no canal e não se esqueça de dar a notificação dos vídeos pra você não perder nada de novo que sai aqui no canal, tá? Gente, enfim, mais um vídeo de makes e dessa vez eu tô com várias e várias e várias e várias e várias e várias coisas novas. Eu não sei nem contar, eu tô com uma ring light, como vocês podem ver que tá iluminando, ó. É, bastante melhorou o meu vídeo, né? Mas por que eu estou sumida? Eu já falei, né, gente? Todo mundo me pergunta muito demais. Por que você tá sumida, Bianca? Por que você tá sumida? Gente, porque eu estava tentando arrumar coisas melhores. Eu só fiquei sumida por oito meses. Pra um youtuber também é muita coisa, né? Mas... tudo bem, né? Enfim, galera, vamos começar essa make? Gente, essa make aqui é só pra atualizar nosso canal aqui. Só pra atualizar mesmo, gente, mas bora começar, né, gente? Eu espero que eu não enrole nesse vídeo, porque todo vídeo que eu faço eu enrolo muito. Então vamos começar. Enfim, eu estou usando esse espelho aqui, ó. E muita gente pergunta, Bianca, você lava o rosto antes de começar a make? Gente, eu acabei de lavar, já passei um hidratante até. E a gente vai hidratar mais ainda. E continuando, eu hidrato sim, gente. Então, bora começar, gente, que esse vídeo aqui deve estar incrível. Porque, sério, eu falo muito, meu Deus. E eu falo muito rápido, né? Enfim, gente, vamos começar. Gente, meus pincéis são muito macios. Eu acabei de lavar, porque como que eu vou gravar, eu gravo, né? Gente, comprei tudo da minha cor. Comprei tudo do bom e do melhor. Sério. Muito chocada comigo mesma. Enfim, vamos começar com o meu hidratante. Pera, na verdade é um sérum facial, né? Aqui, ó. Pera, acho que é melhor assim, né? Um sérum facial. Na verdade, é só um sérum mesmo, mas ele serve como um priming, tá? É, priming. Por isso que eu não... Meu Deus, coloquei demais. Por isso que eu não vou usar priming hoje. Gente, me perdoa o barulho, tá? É que eu tô em casa. Hidratar bem essa pele. Que merda. Enfim. Hidratei, ó. Passei e passei demais, né? Mas tudo bem. E, gente, muita gente pergunta por... Na verdade, falei errado. Muita gente pergunta como que eu edito meu vídeo. Eu edito meu vídeo num aplicativo chamado... Enxote. É só vocês pesquisarem. Lá no Play Store. Que vai aparecer, tá? Muita gente perguntou a técnica, galera. Como eu não comecei direito a maquiagem. Só estou hidratando meu rosto. Parecendo a mão. Eu vi uma... Né? Mas, enfim. Vou pausar aqui porque eu vou esperar secar. E é isso. Esperando secar. Torna. Não é pra pegar, gente. Minha esponjinha caiu. Gente, eu tô chocada. Deixa minha esponjinha cair. Vou pegar. Bom, galera. Peguei. Já tá aqui, ó. Gente, isso faz muito barulho. Pega. Continuando. Vamos começar. Gente, eu não faço muita base, tá? Base. Base. Eu sei que tava despausado. Ai, esquece que eu falei. Gente, pra quem vai me perguntar, eu uso essa base aqui, ó. E eu não faço muito dela porque ela não é totalmente da minha cor, tá? Tá? Eu vou passar nos lugares que precisam. Tá ok? Gente, passei aqui. Eu só pausei porque não tava saindo, né? Não sei por quê. Mas... Tudo bem, né? Aí vão me perguntar, Bianca, se comprou a base, o pincel, mas não comprou a esponjinha. Gente, óbvio que eu comprei, né? Vou passar... Nem preciso de base, né? Mas não vou passar só pra passar mesmo. Vou passar mais. Gente, eu vou terminar de passar e eu espalho. Gente, esqueci de falar, mas eu vou deixar aqui meu Instagram e meu TikTok e só isso, né? Acho que só tem esse mesmo. Não tem Facebook? Graças a Deus, não tem Facebook. É um chato. Por mim? Por mim é com o telhão saco. Gente, eu espalhei, ó. Tudo bonitinho. Deixa aqui. Agora vamos lá, gente. Eu sei que vão me perguntar... Onde eu comprei, tá? É muito simples onde eu comprei. Gente, cadê meu corretivo? Achei. Vamos perguntar onde eu comprei. Eu comprei numa lojinha internacional, né? Lá na 25 de março, mas ela é muito conhecida e muito barata, gente. Vão lá, comprem. Abusem. Abusem. Enfim. Tem até um desconto, lá, gente. Se eu fosse, você ia lá, hein? Fala o que fui eu que indiquei, viu? Passar aqui meu corretivo. Gente, o problema é que eu não tenho nenhum assunto pra falar. Continuando. Agora eu tenho, tá? Meu assunto que eu gosto de falar é sobre o meu TikTok. Eu tenho, sim, TikTok, pra quem vai perguntar e pra quem quer saber, né? E eu gosto muito de TikTok. Gente, só pausou por causa do barulho, tá? Senão eu não teria pausado. Mas, enfim. Vocês conhecem o Kawai? Porque se vocês conhecessem, eu juro, gente, vocês iam se apaixonar pelo Kawai, gente. Meu Deus. A coisa mais maravilhosa é o Kawai. Você só assiste vídeo, de favor, pra ganhar dinheiro, gente. Não sei se é só comigo, se é com outros famosos. Ou, né, não sei. Mas eu sei que também meu pai e minha mãe têm minhas irmãs em fé. Gente, eu vou fazer depois um produto da minha casa aqui pra quem quiser, tá? Mas eu acho que até que eu vou fazer amanhã um vídeo, amanhã eu vou, ó. Aí eu vou fazer, é verdade. Eu vou fazer um vídeo lá, tudo pelo nosso, pro apartamento, né, dela. Amanhã mesmo. Prontinho. Gente, outra coisa que a gente também me pergunta, outra coisa que vocês me perguntam, são, porque vocês perguntam assim, Bianca, por que você não gosta de passar muita maquiagem? Gente, enfim, eu não gosto de acumular. Por quê? Se você taca maquiagem, a pessoa, você não fica bonita. Por que você vai passar? Enfim, a pessoa que passa, enfim, você não vai ficar bonita. Eu faço mais pra ficar natural, né? Nossa, Bianca, você tá linda, mas tá sem maquiagem, sabe? Na verdade, é hoje vocês que vão decidir se eu estou bonita e se eu estou fazendo maquiagem, né? É vocês. E não sei nem se eu vou fazer uma sombra, eu tô pensando ainda. Se eu faço uma sombra assim ou não, enfim. No espelho. Gente, continuando. Eu peguei as coisas, né, peguei no espelho, peguei tudo. Continuando, tá? Eu peguei as coisas, peguei tudo. Carol, deixa eu te frescura, vai. É tudo extremamente técnico, não tem nada a ver com o beijo, não. Ahhhh. O que eu quero fazer? Estração boca a boca para a menina. Por quê? Prefere fazer com o menino? Não, seu palomão. Eu não quero fazer com ninguém, é muito mojento. Desculpa, tá? Mas eu não vou poder fazer a simulação do que eu tô falando. Depois ele vai... Vai arrumar uma maneira de explicar pra vocês, vai trazer a tabuleca. Não sei, a gente resolveu depois, tá? Finalmente acabou? Finalmente acabou, né? Vocês podem ver cá. Yes! Gente, eu não sei se ficou melhor, mas eu apaguei a luz só pra vocês verem bonitinho, tá? Acho que fica até melhor. Ó, gente, tá bem natural. Achei mal natural, gente. Pena que eu não vou conseguir ver direitinho, né? Mas, ó, ficou mal natural. Passar assim, vou passar assim o olho. E prontinho. Agora, gente, eu vou passar o pó. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Pronto, galera. Peguei aqui, ó, meu pó. É da minha cor, tá, gente? Esse aqui. Espero que não fique craquelado, porque eu não passei muita base. E eu acho que não vai ficar... Acho que vai ficar bom, né? Eu ia falar, acho que isso não vai ficar bom. Passar aqui o pó. Acho que é pó compacto. Gente, eu queria ter pó solto. Compacto é meio... Difícil, sabe? Tipo, se complicar. Esse aqui, ó. Depois eu vou começar a passar o iluminador, o contorno. Enfim. Espero que o contorno fique uma bosta, né? Porque eu não sei passar contorno. Passa onde eu sou. Que eu vou colocar aqui. Fica bom, já. Passar aqui, tomando. Gente, agora que eu passei... Meu Deus, meu olho. Agora que eu passei... Aí a gente tira o excesso com outro pincel. Vou mostrar pra vocês, ó. Cadê aquele bichinho do pincel? Achei. Achei. Achei, achei, achei. Tirar aqui. De alguma forma, né? Ele tá limpinho, ó. Branquinho. Não é que eu nunca usei. É porque eu lavei. Ok? Pequeno espelho. Pequeno espelho. Ó, gente. Minha pele não está claquelada, ó. Como eu passei pouca base, pouco de tudo. Ficou perfeita. Minha pele. Pronta. Na verdade, ela não tá pronta. Falta blush, essas coisas assim, né? Vamos ver ao longo do vídeo. Como faz. Pra ficar bonitinha, né? Pronto, galera. Gente, o problema do meu quarto é que ele é muito quente. Muito quente, tipo, muito quente mesmo, sabe? Daí não dá pra aturar, né? Não dá. Gente, eu tenho um negócio até hoje, olha. Lembra dessa paleta? Não joguei fora. Ela tá aqui guardadinha, bonitinha. Mas é isso. Isso que eu tenho pra falar, mas não é isso que eu tenho pra fazer, né? Continuando. Eu... Gente, eu não tô com a pele aquela craquelada nunca. Nunca mais, né? Gente, é... Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu fiquei com a pele muito craquelada. Eu não estava realmente satisfeita, porque... Sério, eu não estava satisfeita mesmo, gente. Minha pele tava toda craquelada. Fiz um negócio nada a ver ali no meu rosto, sério. Sem chance. Gente, eu vou passar o contorno, ó. Que é esse daqui. Esse é o contorno, esse é o meu dor e essa é a valência, tá? Você é uma paciência. Eu tô tão frio, você não enxua o negócio. Passa um negócio azul na minha cara. Pronto. Espero que eu tenha que ver aqui, né, minha filha. Gente, tô passando o contorno, tá? Fiquem tranquilos que aqui é o contorno e aqui é o blush. Eu ia fazer um pouquinho de produto, né? Vou terminar de fazer e já volto, senão não me concentra. Galera, enfim, eu estou aqui só tirando o excesso, tá vendo? E é isso, gente, tá vendo? Meu pincel eu uso uma vez só e ele fica sujinho. Sujão, na verdade, né? Tá vendo? A gente tá... Tirando o excesso. É muito bom tirar o excesso, gente. Muito bem mesmo. Sucede demais. Pra quem? Faz maquiagem. Pra quem não faz. Enfim. Tirar o excesso é muito bem mesmo, gente. Não tô brincando. Tirem o excesso, tá? Parece que eu tô falando com o espelho, né? Tão baixo que eu tô falando. Meu Deus, mas pra alto. Que isso? Galera, enfim. Eu vou passar o iluminador agora. Eu vou falar alto porque... Precisa, né? Nosso vídeo eu vou passar o iluminador. Vamos lá. Eu preciso também me concentrar. Por quê? E se usa este pincel aqui, tá? Este não é... Esse aqui de tirar o excesso de iluminador, ó. Não é esse. Não é esse. Saco. Gente, olha essa iluminação. Meu Deus. A gente tá muito chocada. Olha isso, mano. Chocada. Galera, pontinho. E agora vamos ver como vai ser o resultado. Depois que a gente espalhar. Tudinho é isso. Vamos lá, então. E eu não posso não ser pra vocês, claro. Pelo menos foi, né? Não sei se ficou incrível. Mas pelo menos foi. E agora é o blush. Vamos lá. Blush. Agora eu preciso... Um blush, né? Pera, eu preciso ver porque o blush, gente, ele é bem delicado, né? Bem forte também. Tô parecendo uma palhaça? Tô parecendo uma palhaça, mas vai ser assim mesmo, tá, gente? Vou espalhar agora. Vamos ver como vai ficar o resultado, né? Vamos lá, né? Vocês não podem ver que vai ser surpresa. Gente, enfim... Enfim, ficou assim. Eu achei que ficou muito bom. Enfim, continuando. Eu vou fazer a sobrancelha, ó. Fazer aqui. E eu vou pegar aqui agora. Pra fazer, né? Que me sobrancelha. Fazer aqui, gente. Gente, fiz uma. E olha como ficou perfeita, galera. Amei. E agora eu vou fazer a outra. Vamos lá. Espero que fique igual, né? Gente, meus olhos ficam igualzinho. Eu amei o resultado. Eu só dei cor mesmo pra minha sobrancelha. Não foi nada demais que eu fiz. E, gente, eu acho que o meu olho que eu vou fazer, acho que vai estragar um pouco. Se eu fizesse um brilhinho só, tava ótimo. Mas eu não tenho branco. Se eu pegasse... Se eu pegasse... Se eu pegasse... Se eu pegasse... Só pra entrar, mas... Ai, eu escolho. Eu tô em dúvida. Se eu acho que eu escolhi esse aqui, aí passa só no canto do olho mesmo. Tem uma cor, pelo menos, né? Comigo o quê? Que eu vou pro baile. Você tá me convidando? Na verdade, eu tô me convidando pra ir com você. Gente, eu tô em dúvida, mas eu acho que vou passar o branquinho mesmo. Esse daqui é só no canto do olho pra ficar, pelo menos, com uma cor, né? Aí eu vou ver se eu pego um aqui, ó, pra fazer um espumadinho só. Tá bem feliz que vai no baile com você. E você? Tá feliz porque vai no baile com tudo? Como é que você sabe que eu vou com ele? Eu. Eu. Gente, vamos lá, né, então. Bom, gente, amei o resultado, gente. Eu fiquei muito chocada com o resultado. Gente, eu amei mesmo. E eu vou colocar aqui a ring light perto de mim e também ligar a luz pra resolver totalmente o resultado. Gente, eu resolvi não fazer o olho, porque se eu fazer esse olho dessa merda, com uma pele perfeita, eu ia gritar. Então eu não fiz nada disso. E essa pele ficou muito linda, eu amei. E, tipo, foi uma das melhores peles que eu fiz em maquiagem. Gente, eu amei de verdade, eu não sei nem o que falar. Eu fiz tudo bonitinho, direitinho. Eu só tô organizando aqui pra gente poder... Como é que fala? Pra gente poder mostrar o resultado, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Espero que o meu caminho ligado não fique assustador, né? Meu Deus. Tomara que no meu Deus tá arrependido. Deixa eu acender a luz aqui, gente. Pera aí. Gente, eu fiquei muito chocada com o meu peito. Meu Deus, olha como minha pele ficou linda. Se eu colocar o ring light, parece que eu tô parecendo um fantasma, ó. Não, pera. Inclusive, assim, ó. Parece que é um fantasma. Meu Deus! Gente, eu coloquei o ring light de longe. Olha como ficou perfeito. Fiz sobrancelha, fiz tudo. Gente, minha pele ficou muito perfeita, gente. Eu vou mandar até uma foto pra minha mãe. Vou tirar aqui uma foto, ó. E vou mandar pra minha mãe. Porque, meu Deus, gente. Ficou muito perfeita essa pele. Eu amei a animação também. E, gente, eu tô muito feliz porque eu fiz essa preparação de pele pra o meu canal. E eu voltei com tudo, gente. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. E é isso, gente. Tô muito emocionada. E é isso, gente. Vou agora editar o vídeo no enxote. E é isso, gente. Fiquei muito emocionada. Fiquei muito linda com essa maquiagem. Espero que bombe esses vídeos. Porque eu tô muito chocada. E eu fui muito profissional nesse vídeo. Muito profissional mesmo. Gente, ficou com gloss, né? Peraí que eu vou passar. Gente, passei um gloss. Ficou muito lindinho, ó. Meu Deus! Ficou muito bonitinho, ó. Gente, assim parece que eu tô um fantasma. Mas assim, ó. Não, mas foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa o seu like. Se inscreve aí embaixo no canal. E vai na notificação do vídeo pra você não perder nada aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso, gente. Tchau. Beijo.